Música Lá em Parintins, a colônia Paraibana comemorou 85 anos da chegada das primeiras famílias da cidade. Vamos ao estúdio da TV em Tempo no município com Tadeu de Souza que traz os detalhes. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bom dia, Manaus. Nós estamos chegando com as informações aqui da ilha Tupi da Barana. 85 anos, Gabriela, da chegada a Parintins das primeiras famílias paraibanas, os paraibanos que ajudaram a construir o desenvolvimento de Parintins. Vamos conferir a informação. As primeiras famílias vindas do Riachão do Bacamarte, município de Itabaiana, interior da Paraíba, chegaram em Parintins no dia 9 de janeiro de 1934. Ao contrário dos cearenses que ganharam o agrado popular de Arigó, as famílias da Paraíba ficaram conhecidas como paraibanos. Era comum, por exemplo, se dirigir aos mesmos até os anos 80 como os paraibanos. Assim, o comerciante Ezequias Melo Azedo era conhecido apenas como Ezequias Paraibano. Ao longo dos anos, a colônia cresceu e ganhou representantes em vários setores da economia da região, principalmente na pecuária e no comércio, e até mesmo na política local. Na última terça-feira, os filhos da terceira geração lembraram os 85 anos da chegada dos primeiros paraibanos a Parintins. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. O carnaval é só em março, mas o colorido da festa já invadiu as vitrines nos centros comerciais de Manaus. Para 2019, a aposta nas fantasias em tons neões. Fantasias e itens carnavalescos para todos os gostos. A época mais alegre do ano está próxima. A Júlia não perdeu tempo. Foi ao centro de Manaus para comprar adereços e usar nas festas de carnaval. É, a gente sempre participa de bloco. Tem o bloco da família também, né, que a gente participa. Aí, estou atrás aqui, pesquisando. As lojas já estão preparadas e apostam nas tendências, que segundo este gerente de loja, são as cores neões e as máscaras de filmes e séries. Algumas que são voltadas a algumas séries da internet, algumas modas que passam a pulverizar a internet, isso vai para a vida real. O Daniel veio pesquisar os estilos e preços das máscaras, mas já tem uma ideia do que pretende usar. A gente estava procurando uma que combinasse com o nosso estilo de rap, entendeu? Porque quando eu saia para carnaval, a gente saia em grupo, saia na namorada, né, e a gente ia ver os modelos que estão mais saindo. Os lojistas acreditam que as vendas vão ser melhores este ano. Entre 30% a 40% é a expectativa em relação ao ano passado. Isso porque as pessoas vão ter mais tempo para pesquisar e comprar, já que o carnaval vai ser em março. Como vai ter três aniversariantes agora no mês de fevereiro, a gente vai fazer um carnaval entre família. No ano passado, um balanço da Manaus Cult mostrou que em 35 dias foram realizados mais de 100 eventos, como os desfiles no sambódromo, bandas de ruas e bailes oficiais que mobilizaram 630 mil foliões em Manaus. Foram abertos mais de 7 mil empregos diretos e outros 10 mil indiretos. Para este ano, o comércio aposta no aumento recorde nos negócios por conta do tempo maior de pré-folia. Começou essa semana no Parque dos Bilhares o período de doação de livros usados para a 5ª edição da Feira do Livro, que acontece em abril. Qualquer pessoa pode doar, desde que o material esteja em boas condições. Foi preciso um carrinho de mão para carregar tanto livro doado pelo pessoal do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Aqui a Biblioteca do Ipan é especializada em meio ambiente e aí nós recebemos outro tipo de literatura. E o que não serve para a Biblioteca do Ipan serve para outras bibliotecas. E aí nós aproveitamos e doamos para a Feira do Livro. O único ponto de coleta é o Parque dos Bilhares, onde será realizado a feira em abril. Em menos de uma semana, centenas de livros já foram doados. Estamos fazendo a triagem e a triagem é feita da seguinte forma. A gente vê qual é o livro que está com perfeita condição de ser doado. E esse livro já vai para um lugar onde ele vai estar direcionado ao tema que ele se refere. E se ele não estiver em um perfeito estado, a gente já manda para a reciclagem. Este ano, a Feira do Livro vai trazer uma novidade. Eles vão abrir um setor específico para concurso público. Foram muitos livros recebidos até esse início de doação. E aqui, olha, tem material suficiente para ajudar muitas pessoas a mudar a vida ainda em 2019. As doações podem ser feitas até o mês de abril. Os livros serão dados gratuitamente para a população. Às 10h50 tem um programa da comunidade, o Agora, e a Patrícia de Paula já está no estúdio do programa para falar com a gente. Bom dia, Patrícia. Quais os destaques de hoje? Bom dia a você, Gabi. A todos os telespectadores, o Boletim Tempo. É sempre maravilhoso estar aqui com você, viu, Gabi? Hoje, no programa Agora, você vai ver algumas matérias, informações, notícias. Algumas nem tão boas, outras maravilhosas. Mas é assim que segue a vida, né? Vamos falar hoje sobre o estupro de uma criança de apenas 10 anos no município de Palentins. Um verdadeiro absurdo. Vamos falar também sobre a prisão de uma quadrilha no município de Boba, quando tentava assaltar aí uma loteria. Também vi toda essa matéria completa com todos os detalhes. Você ainda vai ver a prisão de um detento do semiaberto, que por tráfico de drogas foi preso ali no conjunto Dom Pedro. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no programa Agora, esse encontro marcado em eu, você e o Agora, às 10h50, aqui na TV em Tempo. Aguardo você. Obrigada, Gabi. Bom, Patrícia, já deixa o programa hoje, segunda-feira, volta a Márcia, né? Isso, verdade. Segunda-feira ela está de volta. Está certo. Muito obrigada, viu? O Boletim Tempo de hoje fica por aqui, mas não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Na página do Em Tempo, no Facebook e no YouTube. Ou no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um bom fim de semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. Tchau. 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 Tchau.